Pessoal, eu tô aqui no Roblox porque eu vou jogar um jogo da gente pra fazer poção E eu tô aqui junto com o meu irmão Eu sou esse Luffy aqui azulzinho, né? Eu fui um jeito de pegar de graça Eu coloquei uma orelha Agora eu vou colocar um cérebro E aí? Cabeça grande Olha a poção aqui Uma poção de cabeça grande Minha cabeça Eu tô com uma cabeçona Por que tem esse hambúrguer aí? Sei lá Vou pegar uma arma E vou colocar aqui Cabeça grande com arma Eu vou colocar uma fada Olha como é Pera aí Aí cai reduzido Aí agora eu vou colocar um cérebro E ainda tem um sorvete E um pé de cabra Um pé de alguma coisa Casca de girafa Aí eu vou colocar esse bambu E vou colocar esse hambúrguer Agora Vou tomar Eu morri Eu morri Eu vou colocar um cérebro Uma fada Sei lá Tá bom Eu tô Eu tô bugado Eu tô bugado Desativa o PVP Tem como não Eu tô bugado Eu tomei uma poção Eu tô mais pequeno É pior Tu acha que eu tô mais pequeno? Tá E olha pra aí Olha como eu uso Ok Ok Bora fazer agora uma poção secreta Todo mundo Eu e você Aí a gente vai Pera aí Deixa eu definir Apece em drenar Tá No livro Se tu quiser Fazer uma nova poção Aí daqui a pouco A gente vai lá no meio De se encontrar Apece em drenar Fiz meu Eu já fiz Uma poção Cadê ela? Cadê tu? Vou tomar ela Faz uma poção tua Faz uma poção Davi Eu vou Tô te esperando Poção de sereia O que? Eu tô te esperando Aí tu vem aqui no meio Cadê tu? Só vem uma poção Cadê tu? Vem pro meio Cadê tu? Vai tomar a poção Toma tua Tomei Davi Oxê Oxê Eu posso nadar no céu? Viu Olha pra eu Tá bom Agora eu posso nadar no céu Ok, pessoal? Sou Sou um tritão voador Ó, viu? Eu só peguei uma Só peguei uma Fada E tipo Foi igual Sou de capacete Ok Eu quero transportar Pro meu cadeirão Pegar um Dinamite Como que tu Conseguiu O que? Dinamite foi uma missão Que eu não lembro Como é que faz E um cérebro E agora Pera aí Um bambu É o que? Um bambu é? Macarrão de piscina Chama de bambu Uma fada Com o cérebro Não, cabeça pequena Eu quero Ok Camaleão Dinheiro Bebi Eu virei dinheiro Eu virei Robux Eu quero Robux Oi Olha pra minha perna agora Olha pra minha perna Eu vou Pera aí Eu vou colocar uma arma Dinamite E uma arma Soltei item E uma arma Uma arma Porque eu não consigo pegar a arma E eu peguei a espada Peguei a arma Opa Tô tomando a porção Cadê tu Devei Peraí Tô fazendo Peraí Devei Tô indo aí Onde tu tá Cadê tu Tu vou tomar essa porção Do teu lado Aqui Vou mudar Tomou Uma Porção explosiva Tá bom Vou fazer aqui Camaleão Navio explodiu E foi pra cima Camaleão E um hambúrguer Sanduíche pose Com o cérebro Invisível E agora Uma fara E agora Posso beber Essa porção Peguei Essa porção Estou bebendo Tomica Tá na hora De eu voar Vou voar Eu tô te vendo Eu tô aqui Do teu lado Eu tô aqui Aqui Perto de tu Cadê tu Tô indo aí Tô te seguindo Cheguei Tô aqui Perto de tu Socorro Eu tô aqui Perto de tu Voei O pior Pra isso O pior Pra mim Agora Bora A última porção Ok Essa é a última porção Pessoal Pro vídeo não ficar longo E hoje ainda Vai ter um short Blocks and fruits Bora Navi Eu tô tentando Faz uma porção aí Eu vou pegar Um passarinho Coloco dentro Eu nunca consegui Pegar um mel Pessoal Já tentei Uma de ver É um pasto Pronto Não tem como não Não tem como não O meu bobo Tá Não tem como não Então tô fazendo Uma porção Repetir Ok Eu tô Peraí que eu vou soltar Essa porção Não é essa ainda Que eu tô fazendo Vou colocar um cérebro E um sanduíche Aí eu vou colocar um casco de girafa E um macarrão Aí o camaleão E uma dinamite Não vou tirar dinamite Já vamos eu voar Tirei dinamite Vou colocar Esse peixe E a fada Eu vou colocar essa arma E esse passarinho Peraí Eu vou fazer minha porção Tomar essa porção Eu tô voando Eu tô pequeno Com o pescoço Eu não Eu viro uma minhoca Eu tô pulando Pra todo lado Ó aqui Você tá do meu lado Eu vou cair dentro da água Eu vou cair dentro da água Se eu não gosto Dos cabelos de bacon Ó aí Eu gosto Dos cabelos de bacon Então eu não pulei na água Morri Bora só mais uma Só mais uma porção Ok Ok E agora eu vou fazer Essa porção Aqui Fada E peixe Feio Fui de novo Dá uma tal Dá uma tal Pronto Pronto Vou beber Cadê? Tô bebendo Tô invisível Agora virou um peixe Então pessoal Esse foi o vídeo Obrigado por assistir Deixa o like Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau